Fala meus queridos amigos, inscritos e membros aqui do canal, como é que vocês estão cara? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Hoje estamos aqui com mais um mod para o nosso querido emulador PPSSPP E dessa vez estamos testando o eFootball Pays 2024 na versão mais perdida que é com times europeus e também times do brasileirão Os créditos como você já sabe estão aqui na descrição do vídeo e muito obrigado aí a toda a galera por mais um mod para a gente estar se divertindo jogando Aqui você encontra elencos atualizados, faces reais, novos minikits, uniformes atualizados e diversos modos de jogo Como por exemplo a famosa Master League onde você gerencia o seu time e participa de diversos torneios Temos também o Rumo Estrelato e o Serum Além onde você fica na pele do seu jogador, seja criado por você ou um jogador já existente Temos como competições principais logo no menu principal a UEFA Champions League e também a Libertadores Daí você terá a Aba de Copas e também as Ligas onde você pode estar encontrando diversos outros torneios Só lembrando pessoal que os tutores vão estar aqui na descrição do vídeo como também os tutores que resolvem os erros que podem acontecer no jogo Então caso tiver acontecido algum bug ou caso você não saiba nada sobre o jogo, assista os tutoriais para poder estar te ajudando Dito isso pessoal, deixa nos comentários aí qualquer dúvida ou o que você achou do mod Não esquece do like se tiver te ajudado e se inscreve no canal para receber mais versões Tamo junto, forte abraço e é nóis Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E mais uma vez buscando na bola parada a jogada de dois tempos, ele tira a força da bola, faz a bola viajar no segundo poste para buscar essa bola novamente colocada dentro da área. Foi mal, a bola saiu longe.